Aê WN, a transparência é algo simples que geral complica O diabo se desfaça de amigo pra testar a fraqueza das pessoas Eu já não tenho nem colega quem dira amizade Esse povinho da rua que acha que conhece Tô no meu corre pra manter a coroa em casa E na hora da precisão só de verdade que procede Não devo nada pra ninguém, somente gratidão Se me jogar na minha cara vem pronto pra tomar Eu nunca humilhei ninguém, sei o meu lugar Se no lixão nasce flor, quem sou eu pra julgar? Se no lixão nasce flor, quem sou eu pra julgar? Se no lixão nasce flor Eu quero mais e mais saúde pros inimigos Pra eles verem minha vitória Eu quero é mais e mais que churudos recalcados Vire grana na minha conta Eu quero mais e mais saúde pros inimigos Pra eles verem minha vitória Eu quero mais e mais que churudos recalcados Vire grana na minha conta Eu já não tenho nem colega quem dira amizade Esse povinho da rua que acha que conhece Tô no meu corre pra manter a coroa em casa E na hora da precisão só de verdade que procede Não devo nada pra ninguém, somente gratidão Se me jogar na minha cara vem pronto pra tomar Eu nunca humilhei ninguém, sei o meu lugar Se no lixão nasce flor, quem sou eu pra julgar? Se no lixão nasce flor, quem sou eu pra julgar? Se no lixão nasce flor Eu quero é mais e mais saúde pros inimigos Pra eles verem minha vitória Eu quero mais e mais que churudos recalcados Vire grana na minha conta Eu quero é mais e mais saúde pros inimigos Pra eles verem minha vitória Eu quero mais e mais que churudos recalcados Vire grana na minha conta É igual eu falo né meu parceiro Amiga é igual parafuso A gente só sabe quando é bom na hora do aperto É só isso mesmo Tem muito o que falar DJ WN Explodiu 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 Explodiu